Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 2 nonos mais 1 quarto mais 7 dezoitoavos. Quanto que dá? Se você já está estudando este assunto, sugiro que você pause o vídeo, tente calcular e depois confira o seu resultado com o nosso resultado, beleza? Olha, eu vou te dizer, realizar esta adição de frações pode ser muito fácil se você perceber que 9, 4 e 18 têm um múltiplo em comum, bem pequeno até, que é o número 36. Peraí, professor, você está dizendo que o menor múltiplo comum, a 9, 4 e 18, vale 36? Exatamente! Mas por que você está dizendo isso, professor? Porque eu conheço a tabuada, cara! Então, eu consigo observar com muita tranquilidade que o 36 é um múltiplo de 9, de fato, ele é 4 vezes 9, ele é um múltiplo do 4, de fato, ele é 9 vezes 4. Ele também é um múltiplo do 18, ele é 2 vezes 18. Então, percebendo isso aqui, ou utilizando o algoritmo da fatoração simultânea, você percebe com muita tranquilidade que 36 é o menor múltiplo comum, a 9, 4 e 18. Aí, fica muito fácil, a gente coloca um traço grande de fração, 36 aqui embaixo, aí a gente raciocina da seguinte forma, o 9 para se transformar em 36 é multiplicado por 4, eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também, 2 vezes 4 é igual a 8, aqui está. Em seguida, vejo que o 4 para se transformar em 36 é multiplicado por 9, eu vou aqui em cima e multiplico por 9 também, 1 vezes 9 é igual a 9, aqui está. Agora, o 18 para se transformar em 36 é multiplicado por 2, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também, 2 vezes 7 é 14. Agora, para concluir, é muito fácil, eu simplesmente repito o 36 que a gente tem aqui, e agora acompanhe comigo, 8 mais 9 é 17, e 17 mais 14 é igual a 31, sendo assim, nosso resultado é 31 dezesseis avos. E aí, esse foi o resultado que você encontrou também? Bom, eu espero que sim. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você fez essa mesma adição de frações de uma maneira mais rápida, ou que você gosta mais, explique o seu raciocínio na seção dos comentários, eu vou gostar de ler e vai ajudar outras pessoas. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus